O que eles querem com essa CPMI no Congresso, talvez até com a nossa aqui, ainda não está claro para mim, com o inquérito no Supremo, é criar argumento para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Então, o objetivo é só esse, como eles não têm argumento, nem para impeachment, nem para caçação de chapa, eu participei da campanha do Bolsonaro, uma campanha pobre, uma campanha feita pela população, na raça, teve nada disso aí que eles estão falando, eles não aguentam, eles querem tirar. Só que não basta tirar o Bolsonaro, entendeu? Tem que tirar o Mourão. Então, eles estão criando material, criando, para levar para o TSE, para caçar a chapa, esse é o objetivo deles. Com isso, eu não estou aqui defendendo que as pessoas possam mentir, distorcer, eu acho que esse debate ético, em torno do procedimento de todos nós, todos os profissionais, eu acho que o debate de ética, nas profissões, todas elas, ele é sempre positivo, entendeu? A gente pode estabelecer um grande debate ético sobre o comportamento dos parlamentares, o que a gente pode, não pode, deve, não deve, isso é sempre positivo. Mas, o intuito desse debate inteiro no Brasil é caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, não tenho dúvida disso.